Um terceiro ponto dessa confusão social é a feminilização da educação. E essa é muito curiosa porque muitas vezes a mulher não está ciente disso e o homem, como está acostumado a terceirizar, também não olha para essas coisas. Olha que curioso. Se eu fizesse uma pesquisa, você vai entender rapidamente qual é o resultado disso. Eu falei da feminilização do lar, da religião, agora da educação. Se eu fizesse uma pesquisa assim, quantos alunos problema na escola você acha que são meninos? E quantos são meninas? Eu li uma pesquisa de um educador que ele disse assim, a minha esposa trabalha lá num contexto educacional de muitos alunos. E ela disse assim, na pesquisa dela, que 98% dos alunos eram meninos. Dos alunos problema, daqueles que vão falar com o diretor. Por que que só menino e nunca menina? E aí a gente tem a mania de pensar que menino é mais elevado. Mas a pergunta que eu faço é, será que meninos são mais pecadores? Ou será que o referencial educacional é mais feminino? E a resposta que esse educador dá é que a gente não percebe, mas educação é mais voltada, a educação nas escolas é mais voltada para comportamentos que são mais fáceis para meninas. Inclusive tem coisa que menino faz que não é permitido. Por exemplo, a gente vê menino testando força, brincando de briga. Ele fala, nada disso meninos, na fila bonitinho. Parece que é princesa assim, dando tchau, né? Eles são meninos. Eles são meninos. É próprio de menino. É coisa de menino. Não estou falando que eles têm que machucar um ao outro. Mas existe uma coisa de virilidade masculina que é diferente da menina. Mas a gente não percebe. Olha só, por que que educadoras de crianças quase sempre são só mulheres? E a gente não... E isso, para mostrar como isso é camuflado, é que isso se replica na escola dominical da sua igreja. Quase não tem homem que se disponha da aula para criança. Percebe? Como essa feminilização da educação fez com que os meninos tenham referenciais, inclusive confusos, inclusive confusos. Homens que outrora foram ativos na educação de seus filhos relegaram tal responsabilidade a um sistema público de educação dominado por professoras e padrões femininos de aprendizagem. Diz um educador. Então, isso mostra como nós estamos à frente a uma confusão social. Último ponto dessa confusão social que eu quero destacar é aquilo que, às vezes, a gente vê no nosso meio, que é, por conta de ter muita confusão, a gente, às vezes, tem reações que são negativas. A gente tem medo de qualquer coisa que dê a impressão de feminino. Nossa cultura brasileira, em alguns contextos, é bastante machista e se orgulha disso. Então, às vezes, o brasileiro é tão perdido quanto ao que significa ser homem que ele foge de atividades ditas femininas. Vou usar exemplos aqui que parecem engraçados, mas se alguém vê um homem pegando um secador, fala assim, o que é isso, rapaz? É? Para alguns, o lavar a louça, ou pode ser qualquer outra atividade dentro de casa, parece que isso é se identificar com o feminino. Então, para reafirmar a sua masculinidade, você se afasta de coisas que lembram mulheres. Não é? Um autor chamado Douglas Wilson afirma que, muitas vezes, o homem acha que sua responsabilidade é cuidar das coisas fora de casa. Então, assim, levar o carro para o mecânico, tudo bem, mulher, deixa comigo. Mas dentro de casa é contigo. Né? Então, fora de casa é do homem, enquanto a mulher cuida de dentro de casa. Esse é um conceito que se criou, que se convencionou, que faz do homem menos participativo da vida e das atividades do lar. Além disso, e essa é uma parte pecaminosa, muito má no nosso meio, existe uma perpetuação do conceito de mulher objeto para a satisfação de desejos carnais de homens. Eu estou falando disso por quê? Para mostrar como tanto aspectos bonzinhos, como aspectos maus tem confundido a nossa percepção do que é ser masculino e isso transborda para dentro da igreja. Para gente como vocês, que frequentam igrejas, que amam a Jesus, mas que, às vezes, não sabem refletir a beleza da masculinidade de Jesus em relação às mulheres. Então, o meu desejo agora é aprender com esse texto sagrado que nós lemos, de 1 Pedro 3, 7. Nos debruçarmos em cima de uma dificuldade exegética. Essa é a segunda parte da minha palestra. Eu quero abordar uma dificuldade exegética que tem aqui, mas ver o que nós podemos aprender dessa parte do texto. Por que eu falo de uma dificuldade exegética? Deixa eu primeiro explicar como é que o texto de 1 Pedro 3, 7 é estruturado. Depois eu falo dessa dificuldade. É o seguinte, o texto tem uma ordem. Só um imperativo de fato. Embora no português a tradução confunda a gente, no original, em grego, vivei a vida comum do lar, que é a tradução da Almeida Revista Atualizada. Ou uma outra tradução mais literal, ou seja, vivam juntos com conhecimento. Essa é uma tradução mais literal do texto grego. Essa é a ordem, essa é a única ordem. O que o homem tem que fazer? Viver a vida comum do lar. Ou, vivam juntos com conhecimento. Essa é a ideia. Uma consideração do texto é, e tratem com dignidade. O tratai com dignidade, que nas nossas traduções aparece como se fosse um imperativo, funciona mais como um qualificativo. Alguma coisa assim, ó. Vivam a vida comum do lar, tratando a esposa com dignidade. Está vendo que o gerúndio muda? É como se fosse uma qualificação de como é que você vive no lar. Está tratando a esposa com dignidade. E aí ele dá três razões. Ele fala que ela é a parte mais frágil, que tanto você quanto ela são herdeiros da mesma graça de vida. E ainda no final do verso fala sobre orações não atendidas, não ouvidas. Então são razões para reforçar a participação sua, homem, no lar. Então, vamos lá.